Olá família YouTube 30 metros O cheiro do tempo Para passar tem que Muito limpo mesmo É grande Vamos lá, vamos ver agora Depois desse caminhão passar Bora lá, bora lá De tamanho Aqui nós estamos indo sentido Mirante do Paranapanema Teodoro Sampaio Primavera Rosana Para o estado do Paraná Também dá para ir por aqui Olha que paisagem linda Nós estamos na velocidade de 100 km por hora Essa região aqui Essa região aqui é chamada de Pontal do Paranapanema No estado de São Paulo Rádio 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 Aqui é uma entrada para a cidade de Tarabai No estado de São Paulo Rádio Rádio Os matos estão tudo amarelo Assim ó Porque nós estamos no inverno Estamos no mês de agosto Estamos no mês de agosto Limite de município Limite de municípios Álvares Machado e Piraposina Olha que delícia Vinha a mirar assim que se fosse na sombra O tempo todo Olha que delícia Agora são exatamente 9 horas da manhã É isso, pessoal Você que assistiu até aqui porque você curtiu Então curte o vídeo Se inscreve no canal Dá uma força pra gente Limites de município Presidente Bernardes, Álvares Machado Essa estrada Ela é toda assim, com bastante natureza Muitas árvores Passo